Carimba, Carimba, Pepeca da novinha Carimba, Carimba, Pepeca da novinha Carimba, carimba, DJ Skype O beachboard do eletrofase Carimba, Carimba, Pepeca da novinha Carimba, 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 pepeca da novinha, carimba Ela louca de bala, ela vem se jogando Ela louca de bala, ela vem se jogando A xereca dela vou carimbando, vou carimbando, vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando A xereca dessa safada, ela tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando A xereca tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando A xereca tá me chamando Eu louca de bala, já vou chegar te sarrando Eu louca de bala, já vou chegar te sarrando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando, vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando Eu vou, eu vou de bala Já vou chegar de sarrão A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando Agressivo, áudio, caixa DJ no Skype, manda pra safadinhas Carimba, carimba, pepé, cada novinha Vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A cerca tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A cerca tá me chamando Eu loucão de bala já vou chegar de sarrão Eu loucão de bala já vou chegar de sarrão A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbar, vou carimbar Eu tô de bala, já vou chegar que está rando Acerca dela, vou carimbar, vou carimbar, vou carimbar